Eu trabalho no ramo de agricultura há mais de 20 anos, significa muito, né, participar disso, de alimentar o mundo, né, ajudar a alimentar o mundo, isso é muito gratificante. Ó, a gente tem o equipamento, gente, estamos com dois anos, né, a gente foi pioneiro aqui na região e o momento nos surpreendeu muito, otimizou bastante, né, ela otimizou muito tempo no transporte, a gente tem áreas de difícil acesso, a qualidade do plantio, isso aí eu acho que é indiscutível, né, é excelência no plantio, plantamos áreas com curvas, faz até melhor que as plantadeiras menores, né, então ela nos ajudou muito nisso aí, né. FENTE significa pra nós qualidade. 2020 eu acho que vem trazer segurança, vem trazer pra gente modernidade, vem trazer pra gente confiabilidade, né, isso eu acho que é, é, é o conjunto. Foi algo inovador, né, fazer essa filmagem, fazer essas imagens, junto com a Fendi aqui na fazenda, né, representando o nome do grupo, ficou muito bom. Com certeza, plantar é uma arte, com certeza, é um espetáculo. It's Fence, o que entendemos de agricultura.